A petição tem que ser muito bem elaborada Porque pode ser que o juiz olhe pra ela Não, não pode aglomeração de pessoas Indefere, entendeu? E aí vai pra regra do coletividade Relativizando esse direito Então é uma petição que parece simples Mas ela não é tão simples Então ela tem que buscar judicialmente Caso ela tenha sido violada Aí ela vai buscar os direitos dela Como indenização e explicar porque isso estava errado Porque ela foi, entendeu? Isso já é depois, não é antes Mas vamos pegar uma coisa assim Bem, porque não tem só advogados assistindo E aí tem coisas que você falou Que eu não entendi Eu não sou advogado Beleza, sei lá o que eu tenho que fazer Eu tenho que chamar o advogado Mas a questão é assim E aí, né? Na prática, eu estou gestante Hoje de 38 semanas Meu parque tá aí, pode ser daqui uma, duas semanas Três semanas Se não der tempo de entrar De chamar um advogado De achar um advogado Porque imagina quando os advogados Vão ter que ser mobilizados Tem alguma coisa que pode ser feita De uma forma mais coletiva Do tipo, todas as gestantes daquela maternidade Ou, por exemplo Em São Paulo tem uma das maternidades Que voltou atrás em uma das resoluções Que foi bem interessante Nós falamos disso ontem Inclusive eu te mandei Em relação a doulas principalmente Por demanda das próprias mulheres As mulheres que foram lá e bateram lá Falaram, gente, a gente quer continuar com isso aí Com acompanhante, com doulas Então pode também ter um movimento mais coletivo E não só individual De cada mulher que tem um advogado Pra ir atrás Porque vai dar muito trabalho Pode E então O que eu fiz aqui em Goiás Por exemplo A gente tá com o caso De uma maternidade pública aqui E aí o que eu fiz Eu busquei a defensoria Formalizei uma denúncia Encaminhei A defensora pública notificou O oficiou essa maternidade Para que ela respondesse Para que ela pudesse Atuar como defensora Mas isso também demora um tempo Essa articulação A forma mais rápida Por exemplo, hoje Por exemplo, se uma gestante me busca hoje Eu faço uma petição de hoje para amanhã Esse juiz em dois dias vai dar essa decisão Então você tá falando em três dias Mais ou menos de previsão Porque você tá falando em regime de urgência Então, na minha visão A ação judicial é a mais rápida Do que articular Gera uma jurisprudência Para as demais Que fizerem isso Precedentes É, precedentes Então poderia juntar Algumas mulheres Aí, sei lá Uma dica minha Pelas redes sociais mesmo Vocês lançam aí Fala, gente Quem vai ter parte Em tal lugar? Aí junta uma cinto Uma vez E entra na formação De uma vez Porque isso vai Para custos mesmo Para a pessoa não ter Sim, pode dividir Exatamente E tudo mais Eu acho que seria Uma das soluções No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim